Toda grande saga tem um começo e os eventos que vão dar origem à trilogia O Senhor dos Anéis estão em O Hobbit, uma jornada inesperada que também se baseia na obra de Tolkien e tem Peter Jackson no comando. Erebor foi conquistado pelo dragão Smaug. O povo dos anões quer retomá-lo e precisa da ajuda do mago Gandalf, que escolhe mais um aliado. A pessoa que é necessária para ajudar os Dwarves acompá-lo. É a partir das peças do puzzle que leva a uma grande fightação. É um pouco de volta para o summer camp. Muitas pessoas que foram parte da primeira jornada e parte dessa jornada. O Gollum é um personagem digital e, na certa forma, foi ground-breaking naquela época. Mas, nos últimos 10 anos, as coisas se avançam tão rápido e temos caracteres completamente digitais no mundo. Ele está lidando com tantos problemas e o grande picture, mas ele também está, no nível de altura, criando pequenas imagens, as minuícias de cada personagem e os detalhes de cada local e sete e mundo, dentro do maior framework do mundo e todos os departamentos diferentes. A jornada inesperada do Hobbit e outras criaturas fantásticas acontece aqui no Telecine. ... ... Forchers blazed with lies.